Primeira coisa, o que é o padebourrer? A gente usa muito padebourrer em vários momentos ali da nossa aula, a gente pode usar o padebourrer, desde a barra, peraí. Oi, vai, minha filha tentando subir no sofá. Desde a barra, né, do nosso momento barra, a gente pode usar o padebourrer e a gente pode usar no centro, que é uma das maneiras mais, que a gente mais usa mesmo, né? Depois que a gente começa a fazer aula ali, que a gente começa a fazer os movimentos no centro, aí tem muita coisa de padebourrer. Então, o que é o padebourrer? Padebourrer, basicamente, ele é feito em três passos. Então, eu piso, eu abro e eu fecho. Isso é padebourrer. Pisa, abre, fecha. Pisa, abre, fecha. Não importa em qual direção, não importa se é trocando ou não trocando as pernas, vai sempre ser pisa, abre, fecha. Então, eu posso ter um padebourrer, por exemplo, numa sequência de giros, né, numa diagonal, por exemplo, eu posso tá lá, preparei sete, oito, aí eu posso fazer um tom B e na sequência eu tenho o padebourrer. Pisa, abre, fecha. E aqui eu faço minha pirueta. Eu posso ter um padebourrer pra saltar, pra fazer um grande salto. Então, eu tô lá, sete, oito, fiz um tom B e aí eu faço. Pisa, abre, fecha. Sim? E aí eu vou fazer o meu salto por exemplo. Então, o padebourrer, ele vem pra fazer duas coisas na nossa dança. A primeira é o deslocamento. O padebourrer, ele é um passo que sai do ponto A e chega no ponto B. Então, eu tô aqui, eu piso, eu abro, cheguei lá do outro lado. Então, existe um deslocamento. Esse deslocamento, ele pode ser lateral, como ele pode ser pra frente. Eu piso, eu abro, eu fecho. Pode ser pra trás. Pode acontecer em qualquer direção o padebourrer. Tanto pra frente, quanto pra trás, quanto pra um lado, quanto pro outro. Além de ser um passo de deslocamento, que me tira de um ponto A e me leva para um ponto B, ele também é um passo que faz a emenda entre outros passos. Então, eu posso ter, por exemplo, um tom B e aí eu tenho um padebourrer pra me colocar na preparação de fazer uma pirueta. Então, além dele me levar de um lado pro outro, ele ajuda eu a emendar um passo no outro. Como é que a gente faz o padebourrer? Sim, a gente vai aprender agora. O que acontece pra gente aprender padebourrer? Eu posso sair com o meu padebourrer da primeira posição. Quando a gente começa a aprender balé, mesmo adulto, quando a gente começa a fazer balé, mesmo adulto, eu gosto, eu, Mari, tá? De ensinar o padebourrer sem o poupé. O que eu quero dizer? Eu posso fazer padebourrer assim, tô lá, meu pé arrasta, eu subo e ele fecha. Como eu posso fazer padebourrer por poupé? Tô lá, tiro e fecho. Sim? Então, dá pra gente fazer das duas maneiras. Eu gosto de não associar o poupé no começo. Por quê? Já tá difícil pra bailarina entender três passinhos. Um, dois, três. Já tá difícil pra ela ali trocar as pernas, ou não trocar as pernas. O que o braço faz? Cadê o equilíbrio? Pra onde eu me desloco? E ainda eu quero colocar o raio do poupé, o pezinho esticado. Então, eu não gosto, tá? Deixa eu na live 300, isso aí. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente tá lá em primeira posição, eu posso sair de primeira. A gente vai fazer um demi-pie ao mesmo tempo em que eu trago a minha perna, o meu pé, pra trás da perna de base. Então, essa é a minha perna direita, ela vai ser a minha perna de base, porque eu vou parar à direita. Eu afundo o demi-pie e trago o meu pé atrás da de base. Ao mesmo tempo, eu subo e abro a perna direita. Lá em cima. E aí, eu vou fechar. Pra fechar, eu posso tanto trocar as pernas, né? Então, por exemplo, a esquerda vir pra frente, como eu posso não trocar. A gente tava em primeira, eu fecho em primeira, ou a esquerda volta pra trás. Vamos supor que a gente vai sair de terceira posição, só pra vocês entenderem o que é trocar e o que não é trocar. Eu posso ter um pade-bou-rê saindo de terceira posição, onde a perna esquerda está atrás e ela termina na frente. Então, é um pade-bou-rê que eu troco de perna. Como eu posso ter um pade-bou-rê onde a perna esquerda está atrás e ela continua atrás? Se posso trocar, como posso não trocar. Posso ter um pade-bou-rê que se desloca para a lateral. Então, eu tô aqui, vou para a direita, pisa, abre e fecha na frente. Trocando, por exemplo. Vou para a esquerda, pisa, abre e fecha na frente. Então, aqui eu tô sempre trocando. Me desloquei para a direita, me desloquei para a esquerda. Agora, eu vou me deslocar para a frente. Como é que eu vou fazer para a frente? Demi-bou-rê, pisa, abre para a frente. E fecha. Vou me deslocar para trás. Demi-bou-rê, agora é a perna direita quem pisa. E eu abro para trás. E fecha. Sim? Então, a gente pode ter pade-bou-rê em todas as direções. Sempre pense assim. Para onde o meu pade-bou-rê vai se deslocar? A para a direita. Então, a perna tem que abrir para a direita. A para a frente. Então, a perna tem que abrir para a frente. A para trás. Então, a perna vai ter que abrir para trás. E aí, a gente cria esse deslocamento. Show? Show!